Olá pessoal, eu sou a doutora Natália Marques e estou aqui colaborando com o IBNF. O IBNF Instituto de Noção Funcional tem diversas lâminas para ajudar o profissional nutricionista na melhor orientação e condução dos seus clientes na prática clínica. Falarei para vocês um pouquinho como eu uso a teia da destoxificação. A teia da destoxificação é uma teia que foi montada pensando na orientação, na explanação da importância de ter todos os nutrientes para o bom funcionamento de órgãos como o fígado. Sabemos que 60% da destoxificação do corpo vai acontecer no fígado e o fígado precisa de diversos nutrientes para conseguir, com sucesso, fazer a eliminação dos xenobióticos. Quando nós mostramos e trabalhamos com essa teia na prática clínica, o que nós percebemos? Aqui nós mostramos para o paciente que muitos dos xenobióticos são lipossolúveis, ou seja, eles não são solúveis em água, o que traz um desafio maior para o nosso corpo jogar para fora. Por que isso? Quando nós falamos da eliminação, a principal rota de eliminação do nosso corpo são as vias urinárias. Então, para a gente eliminar fora substâncias não interessantes para o nosso corpo através da urina, eu preciso que a substância tenha uma estrutura particular, que ela seja solúvel em água, ou seja, hidrossolúvel. Quando nós temos o consumo de xenobióticos, e podemos sinalizar para os nossos clientes aqui, quais tipos de xenobióticos? Medicamentos, agrotóxicos, aditivos alimentares, migrantes de embalagem, todas essas substâncias, sendo lipossolúveis, elas demandam, então, essa rota conhecida como destoxificação. Como essa rota acontece? Eu acho muito importante sinalizar para o paciente que todo esse processo, ele acontece de maneira simultânea. Ou seja, entrou uma substância xenobiótica lá na fase 1, ela precisa sair lá na fase 2 para dar sequência na fase 3. Ou seja, a rota não pode parar no meio do caminho. Para a rota não parar no meio do caminho, aqui, sinalizado como metabólicos reativos, eu preciso desta lista de nutrientes. Podemos ler com os nossos pacientes, que boflavina, niacina, piridoxina. Acho muito importante já ilustrar para o paciente principais fontes alimentares destes nutrientes. Por exemplo, a boa ingestão de vegetais orgânicos. Porque quando a gente fala de frutas, legumes e folhosos verdes escuros, nós conseguimos, com sucesso, fornecer grande parte deste complexo B. Na sequência, se a rota não parar no metabólico reativo, que é o que nós não desejamos, ela vai seguir para a fase 2. Mas para que isso aconteça de maneira, com sucesso, de maneira positiva, nós também demandamos nutrientes. Podemos ler vários aminoácidos, como a glicina, a taurina, a glutamina. Eu acho bastante pertinente aqui ressaltar, de acordo com o perfil alimentar prévio dos nossos pacientes, para aquele na sua individualidade, quais pontos já estão assertivos na sua alimentação e quais deveriam sofrer pequenos ou ainda grandes ajustes a longo prazo para fornecer de maneira efetiva todos esses aminoácidos. Lembrando que muitas vezes esse aminoácido depende de um processo digestivo prévio. Então, aqui já é um gancho, lá na sua prática clínica, para abordar a modulação intestinal, quando pertinente para o caso do seu paciente. Pois bem, algo que talvez o seu paciente pergunte, então, doutora, e esses nutrientes que estão aqui embaixo dos metabólicos reativos? São os clássicos antioxidantes. Então, o nosso corpo, ele aguenta a sobrecarga. Mas para que ele, com sucesso, se safe dessa sobrecarga, ele precisa de diversos nutrientes para que a modulação aconteça. Algo que eu acho também bastante interessante você abordar é que, para que essa rota aconteça de maneira eficaz, eu preciso dos nutrientes. E olha que gancho interessante para já abordar. Se houver um desequilíbrio da balança dentro do seu organismo, você, por exemplo, consome muito mais xenobióticos do que o que você tem de nutrientes, ou seja, está entrando muitas substâncias que o seu corpo precisa eliminar, automaticamente, o seu corpo vai ter uma paralisação dessa rota, como se ele estivesse armazenando essas substâncias lá no fígado, o que pode trazer quadros, como esteatose, que é a gordura no fígado, pode trazer mudanças de exames laboratoriais, por exemplo, uma subida de ferritina, uma dislipidemia, ou ainda processos como a formação de pedras na vesícula. É importante, profissional, você sempre comentar com o seu paciente algo que esteja dentro do ambiente que ele entenda e que, para ele, faça sentido. Ou seja, não faz sentido a gente comentar sobre dislipidemia para um paciente que não veio com esse quadro prévio ou não tem esse tipo de preocupação. Então, por exemplo, ele não tem um quadro de dislipidemia familiar, tá? Então, pegue dentro da anamnese, dentro daquele contexto da conversa, pontos-chave para você correlacionar com as lâminas e facilitar o entendimento deste material, pensando realmente em transformar esse material em algo que, para ele, faça sentido lá no plano alimentar, para que ele aumente a adesão na sequência do que você irá propor e combinar com ele como próximos passos do tratamento nutricional que ele está seguindo. Muito bem. Quando a gente fala desta fase 3, que seria a fase final, esta fase 3, muitas vezes, o cliente, principalmente aqueles que não são da área da saúde, ou seja, são leigos na parte de nutrição em si ou ainda de vias bioquímicas, eles têm bastante dificuldade nesse entendimento que o corpo funciona como um complexo. Então, algo que eu gosto de sinalizar é que todo esse processo, vamos imaginar que está acontecendo em um órgão, lá no fígado. Então, tudo que a gente come, lá no nosso fígado vai acontecer este processo. Depois desse processo, o fígado vai ter que mandar essas substâncias lá para os nossos rins. Onde ficam os rins? Eu sempre pontuo, né? Fica aqui, olha, em cima desta região, nas costas, bem na altura, vai da cintura, nós temos dois rins que vão fazer esse processo de eliminação. É onde a gente produz a nossa urina. Por que é importante a gente destacar esse funcionamento do rim quando estamos falando dessa teia aqui, que é a teia da destoxificação? Porque eu preciso dessa fase 3 acontecendo de maneira eficaz junto com água. Então, fica aqui um ponto bastante importante, uma deixa, para que você já aborde a necessidade de uma hidratação com água adequada ou ajustada para aquele caso. Então, trazer isso como uma informação, essa deixa, este ponto, é fundamental. Às vezes, já vai ajudar a conscientização do paciente de que tomar água é importante para tornar eficaz essa eliminação final. Algo que talvez desperte curiosidade é essa lista aqui que nós temos, que são os danos tecidoais secundários, que está aqui neste quadradinho. O que está destacado, como você pode observar na sua lâmina. Lesão de membrana, lesão nuclear, mutação e inativação de enzimas. São palavras muito técnicas, muitas vezes, para o nosso cliente compreender. Para tornar mais fácil essa linguagem, vale a pena sinalizar algo assim. Veja, quando eu não consigo, com sucesso, fazer o processo de destoxificação, e vamos relembrar, quando isso pode acontecer? Quando nós estamos ingerindo mais substâncias xenobióticas, que são aquelas não muito adequadas ao nosso organismo. E nós precisamos eliminá-las, mas nós não temos, nós estamos fracos no nosso status de nutrientes. Os nutrientes estão em baixa. Então, quando chega a muito mais substância para ser metabolizada e eliminada, e encontra um ambiente que está com poucos nutrientes, eu posso paralisar a rota aqui nos metabólitos reativos. paralisar no meio do caminho gera diversas disfunções associadas, como eu posso trazer malefícios já para o âmbito da célula. Essa célula, ela pode se machucar com essa substância que parou no meio do caminho. Este processo tem um nome difícil, é peroxidação lipídica. Essa peroxidação lipídica, ela traz aumento de inflamação no nosso corpo. Assim como, quando se nós nos cortamos, por exemplo, com uma faca ou fazemos um machucado na pele, que precisa cicatrizar, vai gerar uma inflamação. Agora, imagina isso acontecendo dentro das células do seu corpo. Quando eu não tenho o reparo adequado, porque, por sinal, esse reparo também precisa de nutrientes, eu posso ter ainda um outro processo acontecendo. eu posso prejudicar o núcleo da célula. E quando eu prejudico o núcleo da célula, eu aumento o risco para o desenvolvimento de um câncer, desenvolvimento de um tumor. Não necessariamente vai acontecer apenas no fígado, mas vale a pena a gente reforçar que grande parte desse processo acontece no fígado. E para finalizar, colega nutricionista, algo que eu acho fundamental a gente levar para a clínica e desmistificar é que um suco milagroso como o suco verde fizesse sozinho todo esse processo. Então, essa lâmina, ela ainda traz esse reforço positivo de que o processo é complexo. E é importante sinalizar que ele é complexo. Por isso que nós precisamos de uma força-tarefa na alimentação. São diversos ajustes, todas as refeições. não tem como sair fora desse padrão. Não podemos descuidar de fazer todos os ajustes e ter complementos alimentares, misturas alimentares, matrizes de alimentos, sempre em consonância, em harmonia, todas as refeições que cada um de nós fazemos todos os dias. Porque esta balança, ela é fluida, ela é dinâmica e sendo dinâmica, não vai ser solucionada na inclusão, por exemplo, só de um suco verde. Claro que o suco verde, ele traz diversos benefícios de compostos ativos e também de nutrientes. Porém, ele entra como um complemento e não como a solução sozinha de uma problemática que para muitos de nossos pacientes já estão em patamares elevados. Já são esteatoses mais graves, pontos de cirrose, inflamações crônicas degenerativas de longa data. Espero que você tenha curtido esse material da lâmina e fica aqui o meu convite para você que ainda não é sócio do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, conheça os nossos materiais, se afilie ao Instituto. Juntos, nós podemos trazer muito mais vida para a nossa prática clínica. E mais do que isso, juntos, nós podemos fazer com que a nutrição seja adequada e atinja a todos os brasileiros.